se dispõe a fazer, porque o Deus que desta noite te fala, ele te garante a vitória sobre esse de Deus eu quero chegar diante de Deus e apresentar as minhas obras eu quero chegar diante de Deus e apresentar o que eu pude fazer para o reino de Deus talvez você diz, mas eu não sei, eu não posso, Deus já se alegra com quem fala desta maneira porque Deus não quer usar grande, Deus quer usar pequeno, Deus não quer usar quem sabe quem anda com o nariz empinado sente tudo, não, Deus está procurando aqueles que se humilham e aqueles que a glória reconhecem, que precisa da graça de Deus, para o que você pode começar colher todas as suas lágrimas por abenabilidade aceitar aquele gráход que o pastor chega em você e falou eu vejo que você tem capacidade eu vejo que você tem a chamada mas aí você olhou pro pastor eu olhou pro seu líder e falou, eu não posso eu não posso assumir essa chamada que o lugar da sua irmã é por seu fé Porque eu sou pequeno demais Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar